Fala galera, beleza? Esse é o primeiro semi-reboque monoroda para motos no Brasil da empresa Bike In Line. Apesar do nome em inglês, a empresa é 100% brasileira, fundada por dois motociclistas gaúchos. Ele é capaz de carregar até 100kg de carga útil e com um volume total de até 320 litros. A tecnologia única no mundo e patenteada é de sistema direcional baseada no conceito do giroscópio. De acordo com a empresa, você pode inclinar a moto normalmente em uma curva, passar sobre lombada sem redução da velocidade e o mais importante, você consegue passar nos corredores entre os carros. Legal não? Algumas empresas de entregas já utilizam algumas unidades desse semi-reboque, como a Log e o Carrefour, montados na Daffra Citcom 300. E aí, gostaram? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E aí E aí E aí E aí